. 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 Ah, uma coisa de... Ah, eu havia um pouquinho, mas também qualquer que me tirava, uma coisa de engança. Eu vi que eu conheço, meu irmão. Eu era um dos lados, eu não sei. Eu fiz a mesma coisa. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.